Pega, pega, pegou. E aí, povo, tudo bem com vocês? Bora aqui pro nosso povo 2002 online, barra seca, o vídeo de hoje. Boa tarde, mano. Vambora, gente, a gente vai pegar, mano, a Charmy. Dá uma mão pra sala ficha e... Tulinha. Se você não me conhece, é muito prazer. Meu nome é Daniel Brasi. Se você gosta de coffee, aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar. Então, deixa a sua curtida e let's go. Mandou o justo do nada assim mesmo? Sério? Dá, velho. Pra quem não sabe, quando você tá em modo de defesa aqui no coffee, quando você faz esse t-bag, assim, em modo de defesa, o oponente não consegue tacar, fazer agarrão em você. Por isso que ele fez, então. Ah lá. Pulou nas costas da garrão. Não foi nas costas? Boa. Uau. Não, ele não cai esquivando. Ah, ganhou ainda. Que Charmy. Nice, Charmy. Ah, ganhou. Ah, ganhou ainda. Ah, ganhou ainda. Nossa, foi punição aquilo ali. Cancela o especial ou pula? Não, cancelou o especial. Não, cancelou o especial. É rápido, mano. Ah, não, 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 não. Seu time dele mesmo, ok. Não, 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 não. Ai Não pegou Tentei defender na frente porque eu pensei que ele fosse bater nas costas, mas não foi Vocês viram como é que é o Kinho? Eu tava ganhando dois combos Acabou o rolê Quem gosta da Kulinha dita? Eu gosto da Kulinha nos comentários Parou o fumo, não tô nem vendo Agora que ele defendeu, saiu, né? Entendi Ele pensou que teria ido pro outro lado, por isso que ele não completou o combo Você esquiva e bate, você é o bichão mesmo Galera, você que tá jogando de culo, o cara fez Do Yorin em você, taca a Shuriken forte Porque é punição Não espere ele fazer o terceiro não, manda Pancada, hein, mano Eu gosto dessa luta, acho que o Daemon tem uma boa luta contra ela O áudio bugou, ó Também não, né? Ó Vamos ver se ele sabe desbugar ela Não sabe Não sabe É, tem jeito da Melissa aí É uma das poucas personagens que sai do bug do Daemon Com especial Na hora que eu bater no chão, ele faz especial e sai Só que se o jogador do Daemon Tipo Vê que saiu uma vez A gente faz A gente costuma fazer o quê? Faz o tempo do bug E faz o terremoto com o forte Ele não chega batendo no chão Ele, o jogador Jimmy, ele faz o especial e eu corro e agarro novamente Não gobeou Nossa Na frente agora Nossa, mano Sério que eu fiz ali? Vai, vai, vai Agora, help me Um, dois, parta! ... no começo da partida, mas jogou bem. ... ... ... Boa! Tamo no jogo ainda, hein? Tamo no jogo ainda. É isso aí. É difícil para o Diamond chegar perto, mas eu gosto dessa luta ainda, eu não acho ruim, não. É isso aí. Craco. Só personagem de agarrão, né? Peguei. Vambora. É isso aí? 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 Perfeito, Sherman. Deu bom água, gente. Ele vai pular. Jogando só na mente do cara. A lenda chegou. Queria até não saber jogar com o Clark nível alto, mas acho o Clark muito da hora. A velha manha. Cúria. Cúria. Ó o time dele mesmo. Vamos. Colocar o curraco em primeiro. Vai ver aqui. Rala. Que é o Kim, mano? Ora! Ora! Eu queria manjar o de Clark. Acho uma das horas que eu vi a galera que joga em alto nível aqui no NU 2002. Tem muitos... vários macetes. É só apenas um... um noob jogando com ele. Mas eu gosto dele. Vai tudo. Ah, os irmãos Jinz. Jinchongsu, Jinchongrei, Fatal Fury. Enrique Eita Que fece E a feira lenta, velho Boa tempo Cher me tá destruindo hoje, mano Da hora Cher me Amanda, Amanda no Amanda, beijos Eu tô fazendo o secretão nele, mas não deu Não para de pular É a dupla Só agarrão Tentou jogar de cula, mas não deu Atei o curraco, mano E aí O que é isso? Encontrou o ritmo e pegou, é nóis Bum bum bá Bum 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 bá Nossa É É O que é isso? Eu acredito no Daimon ainda É o que eu quero Faz especial pra você ver o counter como é lindo, não sei Vem Morreu, hein, gente Ele jogou certo Deu 5, nice Ele, ele, é Ele fez isso porque ele sabia que eu ia fazer essa mais D Mano, um abraço, joga muito bem Sério mesmo Foi, foi cagada isso Enfim, galera, deixa a curtida aí E é isso, meu nome é Daniel, eu vou ficando por aqui Até a próxima É nóis, povo, fui Tchau